Música Pai, 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 pai Ele fica aqui no meu Pobô agora, fofou Na trocação A gente... Que dada tanta palavra O cara falou uma coisa que fala do céu Ai o céu Ai meu Deus Ai meu Deus A gente vai no estado 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 E você vai no estado Cara, mano Fica aqui, mas eu quero ficar aqui Porque você a partir de hoje É o meu braço direito É isso E aí É o meu Deus Só maluco Pô, dá meu trem trem meu Vai, vai! Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai... Ai! Como é que tu tá, cara? Cade aí, que tá me chamado? Ai, Galí, não tem isso, pê! Posturado e calmo, hein. Naquele fico, fala a buchinha. Não, assim tá passando o jogador. Vai passando! Jogador ou lutador? Daquele jeito, dá ganho! E eu sou muito bocheco, é nóis, cara! Valeu! É nóis, cara! Eu quero logo é jogar, mano! Vou ter que esperar arrumar o baile, tá ligado? Mas já quero ser dali, final! Três capas, eu não tosino atrás!